Meus caros concidadãos, meus caros amigos e companheiros, nós terminámos esta semana uma etapa que não foi tão difícil quanto pensávamos, merced das circunstâncias que já aqui foram adquiridas, nomeadamente a facilidade e rapidez com que obtivemos quase o dobro das assinaturas necessárias para inscrever o nosso partido no Tribunal Constitucional. Mas não tínhamos ilusões porque as dificuldades são imensas, as dificuldades vão surgir e quando menos esperarmos, e se calhar de onde menos esperarmos, temos que estar preparados para as enfrentar. O Partido Democrático Republicano tem que concorrer às próximas eleições legislativas em todos os círculos eleitorais de Portugal. Diz ações à madeira de igualdade ao governo. E esta perspectiva, ainda hoje, ainda hoje, viu a sondagem no Correio da Manhã TV, cujo facto mais relevante foi a subida extraordinária do PBR, que passou de 1% para 4, tal por cento. Bom, nas últimas eleições em que eu concorri, as sondagens nem sequer nos consideravam e nós tivemos 7%. Se já vamos com 4, bom, o que não será das próximas eleições. Mas nada, nada de entusiasmo. É com trabalho, é com dedicação, é com espírito de serviço público que nós vamos, realmente, lançar as bases para uma profunda mudança em Portugal. Portugal é viável. Portugal já teve crises tão ou mais graves do que esta. Portugal já venceu essas crises no passado e vai vencê-las no futuro também. E por isto temos que estar todos mobilizados, que vai vencê-las com a nossa força, com a nossa administração, com o nosso entusiasmo, com a nossa capacidade de mobilizar o povo português. A história não põe problemas que o povo português não possa resolver. É preciso que haja quem possa dizer isto e quem possa encabeçar a liderança, quem possa liderar o projeto de mudança. E nós estamos aqui para isso. E é por isso que muitos estão assustados connosco. É por isso que muitos lançam campanhas de calúnia individuais contra mim e já contra alguns de pessoas que mais têm de destacar neste processo de formação do Partido Democrático Republicano. Temos que estar preparados para isso. E deixem-lhes dizer-lhes aquilo. Temos que atuar com sabedoria. Temos que atuar com sabedoria. E há um velho por velho engenheiro que eu quero aqui citar-vos para que nos dê a perspectiva de como devemos atuar. Se cada vez que um cão me ladra, eu me baixar para apanhar uma pedra para lhe atirar, nunca chegarei ao fim do meu caminho. Por isso, nós temos que fazer com que os insultos e as provocações que nos dirigem resvalem naquela pasta da nossa indiferença, porque nós temos o objetivo mais importante do que responder a essa coisa. Vamos mudar Portugal. Vamos mudar Portugal. Vamos mudar Portugal. Viva o PNL!